Bom, eu sei que tudo que muitas pessoas gostariam de ter hoje é uma placa de vídeo atual, como um ARTX 4090, pra poder jogar o CS2 da forma tranquila, mas infelizmente não é a realidade de muitos, né? Infelizmente é caro, é difícil ter esse negócio, a não ser que você for um boyzinho aí, ou um cara que trabalha muito pra ter uma brincadeirinha dessa. Enquanto isso, você não é um boyzinho e nem um cara que trabalha muito pra ter isso, eu vou falar pra vocês algumas dicas que eu apliquei pra melhorar o meu desempenho. Uma das primeiras coisas aqui é o seguinte. É vocês virem aqui ó, na GeForce Experience, ou se não é AMD, não sei se você tem uma placa de vídeo da AMD, qual é o drive da sua placa de vídeo? Você vai entrar, você vai atualizar, eu acabei de fazer a atualização aqui do driver, o interessante é que você reinicie pra ter uma precisão melhor, tá bom? Após você tiver feito tudo que tinha que fazer, que é atualizar os drivers, assim você entra no CS2. Hoje eu vou fazer umas configurações aqui, passar algumas dicas pra melhorar o desempenho do seu CS2 em 2024, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, uma coisa essencial pra você ter um bom desempenho no CS2 é que você tenha uma boa configuração. De fato, hoje eu estou com quase 300 FPS, mas é por conta que eu já apliquei algumas configurações pra aumentar FPS. Isso inclui áudio, vídeo e muito mais, tá bom? Eu abri aqui um mapa pra vocês verem, eu estou com 300 e poucos FPS. E você tem um PC bom, Danny? Não, não tem um PC assim, puff, explodosamente bom. E somente uma boa configuração já resolve muito dos casos. É claro que às vezes se você tiver um PC muito zoado, não é o vídeo que eu estou fazendo aqui, não é uma configuração que eu estou fazendo aqui que vai aumentar o seu FPS ao extremo, não vai aumentar o seu FPS a 300 FPS, e sim a sua configuração, tá bom? Lembrando, hoje a minha configuração do cenário de fundo, os WANUBS, ó, o brilho, o interessante é você jogar no 102, esse brilho aqui é do Donk, pra quem não conhece a CFG do Donk, ele usa 102, certo? E o interessante, galera, tem muita gente que é iniciante nos jogos como o FPS, é que você joga com uma resolução 4x3 stretch, é esticada, tá bom? Por que, Danny? Porque basicamente te dá mais FPS e também te dá algumas diversas vantagens, certo? Mas vamos lá, o que eu quero falar pra vocês? A configuração pra aumentar FPS, mas se resume um pouco na resolução. Como assim resolução? Tem muita gente que... Ó, essa resolução é ideal pra quem procura qualidade e tem um PC bom, eu entendo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês uma resolução boa, e uma resolução que também aumenta mais o FPS de vocês, certo? Essa é 1280x960, tá bom? Eu vou falar em ordem decrescente, e a gente vai testar uma dessas aqui. 1440x1080, 1280x960, essa aqui você já pode pular, que não é muito boa nada. Essa 1152 também é muito boa, essas são duas resoluções ideais, certo? Eu não gostei da 1024 no CS2 atual, certo? Tem muita gente, galera, que utiliza e fala assim, Danny, eu gosto de usar a 640x480, é uma resolução legal, tá bom? Uma resolução... Legal não, muito baixa. É porque, tipo assim, tem muita gente que é um tabu estabelecido com uma base de o quê? Quanto mais baixa a resolução, mais FPS. Mas no CS2 isso é mito, rapaziada. Então, se você quer jogar com resolução baixa, porque realmente a resolução baixa aumenta, sim, o FPS de certa forma, então joga pelo menos na 800x600, ou se não, na 1152x800 e pouquinho. E sempre confere, galera, a taxa de atualização do seu monitor, certo? Aí você pode aplicar, eu vou jogar com essa resolução, galera, pra vocês, pra mim fazer o teste com vocês. Eu vou vir aqui em áudio, tá bom? O vídeo é o seguinte, vocês dão um pausa no vídeo, e configura desta forma aqui, tá bom? Aumentar o contraste do jogador desativado, ou guardar a sincronia vertical de via desativado, antes de ser iliado de múltiplas, a amostra, 4x, tá bom? Pode deixar desta forma aqui, ó. E um inscrito comentou aí no canal, que se você deixar aqui, ó, no ativado mais Buster, mesmo que, assim, é pouco FPS, acontece de aumentar um pouco mais do FPS do que você deixar somente no ativado, tá bom? Então eu vou ativar aqui pra gente fazer esse teste. Modo de filtragem de textura bilinear, tudo isso aqui no baixo, porque não tem necessidade de aumentar. Vocês estão vendo que eu tô jogando uma resolução que não é alta, uma resolução baixa e uma configuração legal, certo? Agora a gente vai olhar o áudio também, rapaziada. O áudio é importante, o áudio é o seguinte, volume geral, a gente pode jogar, mano, eu particularmente gosto de jogar no 100, porque eu já controlo ela, basicamente aqui, ó, no volume, ó, volume 0.4, eu coloco no 0.4 por aqui, tá bom? Mas no volume geral eu deixo 100%, certo? Agora, perfil de equalização, isso aqui é o seguinte, nítido e suave. Quando você deixa suave, ele fica mais suave, já tá falando, no nítido você consegue escutar alguns passos a mais, mas isso aí vai de preferência, tá bom? Você pode deixar no natural e gostar mais do que o nítido, aí a gente vai testar o nítido, porque é um pouco melhor, certo? Pelo que me falaram. E microfone eu não vou falar muito, né? Porque não tem necessidade de a gente olhar, aviso dos 10 segundos, é super importante você deixar ativado, né? Volume da trilha principal, eu deixo desativado, início de rodada também, volume da ação da rodada também, som de fim de rodada, pode abaixar também, porque não tem se... música de destaque também eu deixo desativada, bomba de refém, também desativado que eu não jogo, volume de câmera de morte também pode deixar desativado, a única opção que você precisa aqui mais, é essa daqui, o volume do som dos avisos dos 10 segundos, tá bom? Bom, galera, após isso, vocês vão ter um resultado muito top, tá bom? Colocar o comando FPS Max, tem um vídeo aqui no canal, rapaziada, que eu fiz recentemente, para aumentar o FPS, tá bom? Que foi o seguinte, um vídeo que eu comentei sobre comandos para aumentar o FPS, se vocês quiserem assistir mais para frente, aí fica do seu gosto. Bom, galera, eu comecei esse vídeo com 302 FPS, 304, e eu já estou aqui com 328, 330 FPS, ah, você vai falar, DNA aumentou 30 FPS só, mano, mas galera, olha, sendo bem sincero para vocês, não sei se vocês jogam CS há muito tempo, coisa do tipo, mas, cara, 10 FPS, mano, já pode fazer muita diferença na sua gameplay, de certa forma, tá bom? Bom, passando aqui para avisar também, galera, que eu peguei essa faca aqui, totalmente de graça, e eu vou estar liberando ela para vocês lá na Twitch, se vocês quiserem ganhar, farmar, eu faço lives lá na Twitch, tá bom? twitch.tv.com.br, se assiste live, ganha pontos e troca por skins, certo? Então é isso, galera, passei a configurações ideal para vocês aí, que te ajude a aumentar o FPS, certo? E essa resolução é uma resolução boa, galera, resolução suave, dá para jogar tranquilamente, certo? Não tem muita queda de FPS, tá tranquilo aí, mano, tranquilo, não tem queda nenhuma de FPS na realidade, né? Então é isso aí, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, se inscreve aqui nesse canal, se caso você não estiver inscrito, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima, fui!